... pesado... Isto, ele... O Bloodhound estava de lendário... O geral se estava de roxo e atirei o escudo dele também... ... pulou... Aqui... 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 Quebrei... Derrubei... O O Tário... Não era para acertar o tiro, carai... Acertei o tiro, pô... Ahahahahahahahahaha... Moleque, eu vou fazer o vídeo dessa water caindo na minha frente, mano... Você é o campeão Apex.